Pessoal, a Tom Coyne, na minha leitura, já encontrou o ponto de inflexão dessa corretiva. Agora ela vai buscar a próxima resistência na mediana do canal de Keltner, que na projeção se confunde com a base da nuvem aqui no diário. Facilmente ela vai bater em 5.40, formar um pullback, depois vai buscar a média móvel de 200 períodos lá na projeção em 6.30. Na minha leitura, ela só vai descansar agora quando estressar a aresta superior dessa longa acumulação lá em 7.20, 7.19. Fundamentalmente a Tom Coyne não para de crescer. A quantidade de depths, que são app descentralizados, e novos public addresses que são criados nesse ecossistema é uma absoluta insanidade. O Pavel Durov, que foi detido, acabou exponenciando, foi detido por questões ligadas ao Telegram, e de conformidade com a legislação francesa. Mas de qualquer maneira, isso aqui acabou exponenciando a queda, porque ele também é o mais icônico fundador do ecossistema Tom. Na minha leitura, facilmente a Tom Coyne vai buscar de novo algo acima de 7 dólares. Isso aqui provavelmente vai promover uma nova congestão quando bater em 7.20, que vai espremer o ativo entre a média móvel de 200 períodos e a extensão dessa LTB aqui, linkando todos esses topos descendentes. Isso aqui facilmente pode promover uma fuga ascendente e levar a Tom Coyne para novas máximas acima de 10 dólares. Lembrando que a fuga subsequente normalmente guarda uma proporcionalidade dimensional com a base da congestão, então ela pode facilmente ir para cima de 10 dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a Atom, que ressurgiu das cinzas, nesse momento namorando ali os 4 dólares, agora uma Atom está 3.97. Vou fazer a Vax também, e quem quiser sugerir, é só clicar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.